O Bahia ganhou e nós tá como papai. O canal mudou um pouquinho. Esse Depois da Pita acontecerá hoje, às 20 horas. Então o vídeo já está programado. Ative o seu lembrete, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares tricolores. Beleza? Eu sei que vocês gostaram. O Paião tá aqui de novo pra repercutir esse belíssimo 2x0 entre Bahia e Fluminense. Eu sei que a gente tava muito nervoso. Uma partida muito tensa. Marcada por faltas, por lances polêmicos. No primeiro tempo a gente teve uma mão que não foi marcada. Escandalosa. Eu não sei se o VAR chegou a analisar a ação do defensor do Fluminense. Mas assim, eles não marcaram um pênalti escandaloso. Poderia ter prejudicado muito o Bahia na partida. Mas logo após teve um outro pênalti. E aí sim, convertido por Gilberto. Que bateu um pênalti primoroso no cantinho. Conseguiu abrir o placar. E nos deu tranquilidade ao longo da partida. A gente ainda teve aí o gol de Gilberto. Dessa vez uma cavadinha belíssima. Um belíssimo gol. Após uma jogada em que o Patrick, ou foi Edson, não me lembro. Conseguiu aproveitar uma bola amortecida no peito do defensor do Fluminense. Do Tricolor Carioca. E conseguiu tocar para Gilberto. Tocar para o fundo da Z. Esse gol é muito importante. Não só para a Giba se consolidar como um artilheiro de gols importantes. Também aqui no Esporte Clube Bahia. Mas também como o maior artilheiro da Arena Fontenove. Ultrapassando Edgar Júnior. Então, é uma marca importante na carreira dele. E uma marca importante na arena. E para a história do Esporte Clube Bahia também. Pois é. E como eu falei para vocês. Um jogo extremamente tenso. Tenso não só para os torcedores. Tão aflitos para a permanência do Bahia. Para os jogadores dentro de campo também. Mas graças a Deus. Eles conseguiram fazer placar de 2x0. E não seria nenhum absurdo se conseguissem fazer mais gols. Mas eu fico aqui com uma curiosidade para vocês. Como eu assisto ali no Oeste. Com o peito colado no vidro. Atrás do banco de reservas do Bahia. Eu consegui pegar alguns lances. Lances do treinador de goleiros. Com o auxiliar de Guto. Ali em determinado momento. Eles chegaram a bater boca. Ficou um clima meio tenso. Mas acho que tudo ficou apaziguado pelo próprio Guto. Que chegou. Deu dois gritos ali. Ajeitou a casa. Outros funcionários do clube também chegaram. No final do jogo eles se abraçaram. Enfim. Se tornou um clima amistoso. Isso mostra o quanto eles estão incomodados também com a situação do Bahia. Pelo menos nessas duas últimas partidas. É necessário que tenha isso. Que tenha flor da pele. Que a galera vá para cima. Que interage. Que brigue. Que bata a boca. Tudo isso em prol do Esporte Clube Bahia. Vale também lembrar. Que teve um segundo lance importante. Ali no banco de reservas. Com o próprio Rodriguinho. Que aparentou estar um pouco incomodado. Com o que estava acontecendo dentro do jogo. E ainda sendo substituído ali naquela altura do campeonato. Também chegou a conversar com o treinador de goleiro. Gesticulou bastante. Enfim. Houve um princípio ali de estresse. Mas nada que fosse causar uma confusão absurda. Mas que fosse necessário para a partida. É necessário ter esse tipo de lance extra campo. Para que as coisas aconteçam dentro de campo. Se falta diálogo algumas vezes fora de campo. E dentro de campo. Pelo menos nesse jogo ali no banco de reservas. Estava muito acalorado. O clima ali. Com os jogadores. E com a comissão técnica. Mas tudo eu acho que foi em prol do Esporte Clube Bahia. Não durou muito tempo. Mas essa é uma curiosidade importante. É assim. Tem gente que não gosta muito do Oeste. Eu confesso que eu gosto. Não só pelas minhas amizades. Mas porque ali eu consigo pegar lances como esse daí. Então foi um jogo muito importante. Jogo muito tenso. Mas que foi resolvido nos detalhes. Foi resolvido nos pés do nosso maior artilheiro. Gilberto. Vale lembrar que esse jogo foi tão nervoso. O que Rossi acabou sendo expulso. Eu acho que até de uma maneira errada. Novamente tentar engarguelar o nosso amigo Búfalo ali em campo. Ele se irritou com o Manuel. O zagueiro do Fluminense. Deu um tapa na mão dele. Mas eu acho que foi num momento caloroso. Num momento de raiva. Não chegou a ser um revide. Vocês vão observar durante a fala de Guto aqui na coletiva que eu vou botar pra vocês. Que ele chega a comentar sobre isso. E algumas outras coisas também a respeito desse lance. No final do jogo também chegamos a perder um gol com o Guedes. Chegamos a perder um lance importante com o Ronaldo. Que puxava um contra-ataque com o Rodalhega. Que saiu puto da vida. Saiu reclamando. Não bateu na mão dos companheiros. Estava extremamente incomodado. Eu acho que ele queria deixar a marca dele aqui na Arena Fontenova. Queria deixar uma boa impressão. Mas enfim. Isso novamente mostra que alguns atletas dentro do nosso elenco estão engajados. E estão empenhados em querer fazer o melhor. E o Rodalhega foi um deles. Entrou. Fez uma partida razoável durante os minutos que participou. Uma partida inteligente como sempre. É um jogador inteligente. Entrou poucos minutos. Mas conseguiu dar ali a base suficiente que a gente precisava com experiência. Pra poder segurar uma bola. Pra poder abrir um espaço. Pra poder acalmar um pouco os jovens. Atletas que estavam em campo. Afinal de contas. A gente terminou o segundo tempo. Com o Renan Guedes. Com o Ronaldo. Nós já tínhamos naquela altura do campeonato. Patrick. Que já tinha permanecido. Edson. Que tinha sido substituído. Então a gente estava com muitos atletas jovens. Como o Ranieri também. Fez uma boa partida. Entrou muito bem. Deu um passe. Que inclusive o próprio Renan Guedes perdeu. Mas assim. Então. Eu gosto. Vejo isso com muito bons olhos. Mas são detalhes do jogo. Pra mostrar pra vocês. O quanto estava nervoso. Não só nós torcedores esperando o resultado. Como a comissão técnica. E os jogadores dentro de campo também. Mas graças a Deus. Tudo aconteceu. No melhor possível. Nesses 2x0. É isso. E parece que essa irritação. Ficou também no pós-jogo. Guto também foi perguntado. Sobre o Indio Ramirez. E outros temas. Ele falou também. Sobre o lance da não marcação do pênalti. Mas o que chamou mais atenção. Foi a pergunta de Ramirez. Uma pergunta recorrente. Sempre é feita. Porque ele não entra nos jogos. E tal. E ele dessa vez. Foi bem enfático. Foi bem frio. Bem calculista. Então vocês vão ficar aí. Com a coletiva de Guto. Que ele fala não só isso. Como outros temas importantes também. Vai lembrar que no próximo jogo. A gente tem o retorno de Mugni. Tem o retorno de Daniel. Mas a gente tem a ausência de Búfalo Rossi. Que pegou férias antecipadas aí. Foi expulso. E novamente. Mais uma curiosidade. Naquela altura do campeonato. Quando ele é expulso. Esboçam algum tipo de reação. Para dizer para ele. Pô. Mas por que isso e tal. E ele chega e diz assim. Pô. Eu fui embora. Mas levei um. Então assim. É. Vamos lá. Poderia ter sido pior. Mas de certa forma. Ele foi um pouco negligente. Eufórico demais. Ali na manifestação dele. E acabou deixando o Tricolor. Sem uma opção. Para o jogo tão decisivo. Contra o Fortaleza. Enfim. Vamos deixar de conversa fiada aqui. E embora para a coletiva de Guto. Entrevista coletiva. Com o técnico Guto Ferreira. Professor. Pergunta conjunta. Didel Machado. Dos Férias da Bola. Marcos Valença. Da Rádio Sociedade. E Douglas Santana. Do ACBA.com Guto. Boa noite. Após novamente colocar 2x0. O E. Teve uma postura totalmente diferente. Do último jogo. Podemos dizer que a conversa. Nos últimos dias. Solstina é feito. A equipe foi mais madura. Você tem que aprender com seus erros. Eu falei isso na última coletiva. Quando você perde. Da maneira que nós perdemos. Foi muito ruim. Nós tivemos que lamber as feridas. E aprender com os erros. E a gente vinha de duas derrotas. Um tanto parecidas. Com erros capitais. No final do jogo. Dois resultados que de repente já podiam ter selado a manutenção do Bahia. Mas o mais importante é que o campeonato se ofereceu de novo para nós. Nos colocou de novo em condições de brigar pelo nosso lugar. Pelo nosso espaço. E dessa maneira. Nesse momento nós fizemos isso com unhas e dentes. E é essa postura que nós temos que ter. Novamente no próximo jogo. Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira. Marinho Júnior, da Metrópole FM. Esperança viva. E mesmo após a frustração anterior, o torcedor compareceu e empurrou o time. O que fazer para que esse apoio não seja em vão? Buscar o resultado lá. A gente ainda não pode dizer que a gente depende só de nós. Porque ainda tem duas equipes a jogar. E nesse momento nós igualamos na pontuação. A gente sai da zona. Mas os dois times que jogam amanhã, em caso de empate, a gente já volta de novo. Os dois empates. Que os dois empates a gente já volta de novo. E aí tem a última rodada também. Mas é o tipo daquela coisa. Tem momentos que se explicam. Tem algumas coisas que se explicam. E em outros momentos essas coisas viram. E hoje eu acho que o momento estava do nosso lado. E agradecer ao torcedor que veio, que apoiou. Aliás, a gente não pode reclamar a vírgula do torcedor do Bahia. Eu acho que essa chama que continua acesa se deve muito à energia do nosso torcedor dentro da Arena Fonte Nova, da maneira que ele tem nos carregado. Da maneira que ele tem embalado o time e tem impulsionado o time rumo aos triunfos. Nilson Luiz, Atapão FM. Guto, boa noite. O árbitro foi muito rigoroso na expulsão de Rossi. É uma questão de opinião, né? E eu achei que sim. Por quê? Porque embora tenha havido uma discussão verbal, o Rossi não agrediu. O Rossi foi pego pelo pescoço. Mas não retribuiu a agressão. Então ele não retribuiu a agressão. A agressão dele foi verbal. E ele acabou tendo a mesma punição de quem fez uma agressão física. Só por isso. Eu, particularmente, embora tenha tido essa situação, tenha tido a situação de um pênalti, eu continuo achando o Luiz Flávio um dos três melhores árbitros do Brasil. Ele e a sua equipe é um cara experiente, é um cara íntegro, é um cara que busca a perfeição dentro das suas arbitragens. E eu, particularmente, quando ele apita jogos nosso, eu fico tranquilo, porque eu sei que, quando tiver um erro, não vai ser um erro porque teve algum tipo de má-fé. Não. Manoel Petitinha, da Rádio Transamérica. Qual a resposta dada por Edson no meio-campo do jogo de hoje? Respondeu em alto nível. Respondeu em alto nível e fez uma partida sólida, não só defendendo, como também propondo o jogo. E fico muito feliz com o desempenho dele. Jair Sobarauna, da Rádio Excélsio. Guto, boa noite. O resultado que já poderia ter ocorrido na quinta, como manter a concentração, o foco e a determinação para vencer na quinta-feira? Vé, nós precisamos ganhar mais uma. Não tem como. O único resultado que mantém o Bahia é mais um triunfo. Então, nós temos que nos entregarmos de corpo e alma atrás desse triunfo. E a última pergunta, Ulisses Gama, do Bahia Notícias e Salvador FM. Guto, o torcedor sempre pergunta para o Marcelo Cirino, e você vem relacionando ele nos últimos dois jogos. Como está a real condição dele? Imagina um jogador que, parado há um ano, que fez alguns coletivos, não fez nenhum jogo treino. Mas, pô, o que você está levando para o banco? Eu estou levando para o banco porque tem N motivos que ele contribui. Ele é um cara experiente, ele tem uma voz dentro do vestiário, uma voz de experiência, e caso eu necessite cinco, dez minutos, dependendo de como tiver o jogo, ele passa a ser um jogador importante. E, às vezes, cinco, dez minutos pode fazer toda a diferença. Pode fazer toda a diferença. Hoje, parte da torcida gritava o nome de Ramírez. Ramírez não entrou porque não era o jogo para ele. Não era o momento para ele. O estágio que ele está, e as características que ele tem para aquele momento da partida, não era. Só por causa disso. Isso não retira vírgula do talento dele. Mas o Ramírez ainda não está no estágio do Ramírez, que se machucou. Vai chegar. A tendência é ter mais um jogo só. Ele pode ser útil, sim, nesse jogo. Ele não está descartado de entrar ou não entrar. E, depois, para o ano, ele é um jogador que vai pegar toda uma progressão de jogos mais, teoricamente, mais leves. E vai progredindo, e vai desenvolvendo. E, daqui a pouco, ele está jogando até mais do que ele estava jogando. É isso que o torcedor tem que entender. Tá? Porque a visão que o torcedor tem é de o Ramírez antes da lesão. E ele... Eu seria otário se ele estivesse entregando tudo o que ele estava entregando antes da lesão e eu não estivesse colocando ele para jogar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não deixaram o like, deixe um like. Se vocês ainda não comentaram, deixe o seu comentário aqui. O que você achou da fala de Guto? O que você espera do próximo jogo, da decisão contra o Fortaleza? E quero dizer que eu tentarei aparecer mais vezes aqui. Vim como suplente de Matheus, como foi na primeira vez aqui. Quer dizer, tem algumas vezes que eu apareço por aqui e, geralmente, vocês gostam. Eu fico muito feliz com o feedback de vocês. Então, estou aqui para mais esse Plantão Tricolor. Espero que vocês tenham ficado muito bem informados e que colem com a gente aqui nos próximos vídeos e nas próximas lives. Teremos o sorteio da Copa do Nordeste lá no SMB Lives, às 10h30. Então, compareça lá também ou depois da Pito, às 20h, aqui no canal principal. Beleza? Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Maior do Nordeste. E você?